Oi pessoal, estou aqui no estande da Honda com a... Maísa. Maísa Oliveira. Ah, muito prazer. E ela estava me contando, bom, o que eles estão mostrando de moto hoje já apareceu no salão de duas rodas lá em São Paulo. E a grande novidade é que eles estão com um caminhão da Honda enorme aqui nessa feira. Aliás, o maior estande, né? É o maior estande da feira, com 309 metros quadrados. Muito bem. Mas o que tem de especial dessa vez é a mini cidade, né? É. Vamos lá ver isso? Nesse ano nós montamos a mini cidade. Ah. Que é pra ensinar regras de trânsito. Isso, a mini cidade do Cubinho Honda, ela tem uma área pra pintura e tudo, e as crianças podem brincar. Vamos lá, um pouquinho. Obrigada. Então o que que tem? Então, nós fizemos uma pista de 20 metros e lá as crianças podem brincar com as motocicletas e aprender um pouco de educação de trânsito. Toda essa parte do Cubinho, ela vai ser retirada da feira e vai ser montada no centro de treinamentos da Honda. Vai ficar uma área permanente onde pode ter, receber visitas de escolas e outras instituições. Legal, pra fazer educação. Exatamente. Em relação ao trânsito. É. Divulgar duas rodas. Divulgar duas rodas e também ensinar, né? Às crianças, aos pais, tudo isso. Porque a educação também começa pelas crianças, né? Leva aos pais. Com certeza, com certeza. O trânsito de Manaus é um trânsito, assim, um tanto quanto agressivo, né? É. Eu percebo isso. Acho que também tem a coisa... Não sei se é porque chove muito, mas você não vê muita faixa, né? É. A avenida é enorme, podia estar dividida, mas não tem as faixas. Então, a educação pro trânsito pode trazer isso, né? Aí... A gente planta agora pra colher no futuro, né? Com certeza. Esse centro de treinamento que eu estou falando é da própria Honda. Esse centro de treinamento da Honda, ele fica na colher japonês, daqui a Manaus. Ah, tá. Que legal. Então, a próxima vez que eu venho, eu vou lá visitar, ver se as motos estão lá mesmo, hein? Legal. Bacana. Um projeto legal. Pra ter uma necessidade, né? Legal.